Os alunos da EMEB Adelino Brandão, no Morado das Vinhas, tiveram um dia bem diferente. Eles participaram de oficinas de brincadeiras, dança e até de instrumentos musicais. O que não faltou foi a animação. Para dar aquela energia, foram servidas mini pizzas para a criançada. Eu comi x-salada e mais um pão com frango. E que eu me diverti bastante falando sobre reciclagem, inglês e experimento. Eu acharia legal, principalmente com meus amigos, se tivesse também minha mãe e minha família inteira. Muito bom passar o dia com o pessoal aqui. Sim. É a segunda vez que o projeto é promovido na EMEB, por meio de uma parceria entre a unidade de ensino e a empresa Simens. Mais de 200 voluntários do departamento de finanças da empresa, que integram o programa voluntariado, participaram da ação deste ano. Nós temos esse projeto desde 2015, mas aqui em Jundiaí é desde o ano passado. E são 20 oficinas que são aplicadas pelos nossos colaboradores. Hoje tem 320 colaboradores aqui, atuando com oficinas de matemática, inglês, engenharia, inovação. E são oficinas que são baseadas nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. É uma ação encantadora. As crianças já vão entrando em contato com os colaboradores, mais ou menos uns dois meses antes do dia de hoje. Eles estão trocando cartinhas. Alguns colaboradores, como é o segundo ano da ação dentro da escola, então alguns colaboradores já conhecem as crianças e aí eles enviam as cartas nomeando essas crianças. E aí é uma euforia, tanto para as crianças quanto para a equipe, é um dia diferente, né? É dentro da escola, mas é um mundo diferente, bem diferente.